E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2 Tantar Killer Refazendo os vídeos do A10 No caso aqui, essa semana Eu estou fazendo vídeos com o canhão O Gal 8 Para quem está acompanhando os vídeos Deve ter visto O vídeo anterior E eu me dei mal E me dei mal por burrice Eu estava pegando os alvos Numa estrada, passei na primeira passada Na segunda passada E na investidamente Desci para pegar os próximos alvos Só que aquela situação Eu não sabia quem era quem Se era caminhão Se era um tanquezinho Com armamento O que aconteceu? Desci demais Mas um dos alvos Atirou em mim E daquele jeito Atirou para me derrubar mesmo Se você olhar o vídeo anterior O cara rasgou a minha asa A ideia é Vamos fazer a mesma passagem Vamos ver o que vai acontecer Vamos dar a volta Vamos colocar o sensor em cima Para ver quem é quem Que sobrou Se é um tanque Se é um caminhão Aí sim Você desce de novo Coloca o sensor E pega o alvo Que te for de maior ameaça Para facilitar a nossa vida É a mesma missão Só que agora Vamos usar o cérebro Isso é que dá Quando você não usa o cérebro Em combate Bora lá Aí você pergunta Você poderia ter usado a GB Sim, meu campanhoto Aluno O objetivo aqui É usar o canhão Faz de conta Que aquela bomba Não está ali A ideia é usar o canhão O vídeo é de canhão Posso usar Eu vou usar aquelas bombas ali Em outro tipo de vídeo Esquenta não, filho A ideia aqui É usar o canhão mesmo Faz de conta Que você está usando só o canhão Só dá um zoom aqui Deixa eu trocar Essa tela aqui Beleza O nosso alvo está ali Alguém Deixa eu mostrar uma coisa Vamos usar o seguinte Vou dar um zoom aqui O que você está vendo Espera aí Vou dar outro zoom aqui Eu estou vendo uns caminhãozinhos E parece Parece Que esse veículo aqui da frente É um tanque Então vamos presumir Que ele está armado Vamos ligar o laser aqui E travar nele Então a nossa prioridade É pegar esse cara aqui primeiro Os outros Vem depois Pega Travou? Beleza Travado Travado Espera aí Espera aí Era isso que eu devia ter feito no vídeo anterior Ou seja Analisado Analisado os alvos Atirando no alvo específico Atirando no alvo específico Espera aí Olha lá Está travadinho Lá no losângulo Na frente Na frente É isso que eu devia ter feito Em relação ao vídeo anterior Atira primeiro Na ameaça Que tem E depois você pega os caminhões Eles vão correr mesmo Ali é deserto Você enxerga eles de longe Quando você voltar de novo Então não tem problema Agora se fosse numa área Onde eles escondessem Aí seria outra história Então vamos fazer o seguinte Atira na ameaça primeiro Eu ia até fazer um vídeo Com o Tangosta Mas eu não vou fazer não Atirar no Tangosta É complicado Aquele cara não é bobo não Primeiro que ele sabe Que você está lá em cima Quando você descer em cima dele Vai ser outra coisa Vamos ver se a gente Pega aquele cara Lá da frente E essas estradas Do DCS aqui É foda Você não enxerga Coisa nenhuma Eu estou vendo 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 Peguei 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 Olha lá Esparramo todo mundo Que nem Formiga Não formigueira Olha lá Mas eu peguei ele Eu peguei ele Eu peguei ele Que diferença de vídeo Agora é o seguinte Agora é moleza Agora é moleza Agora é mais fácil Que comer panqueca Agora é mais fácil Que comer panqueca Era isso que eu devia ter feito Mas aquela história Você tem que fazer uns vídeos Para você ver Os erros que você comete Agora é só Ir para a alegria Vou pegar o primeiro Lá da direita Olha lá Morreu o cara Que me derrubou No vídeo anterior Morreu O único problema É que você vai ter De lá embaixo Várias vezes Olha lá Isso fica parado Não sei por que Mas fica parado Infante Não fica parado Não Esses infantes Aqui é foda Você está sendo atacado Você vai ficar parado Você está armado Você está armado Então Usa o armamento Se não tiver Se vira Corre Você acha que você tem Alguma chance Contra esse canhão aqui Não tem Você vai ficar Só com o peito E a coragem Não vai Vou pegar o outro Vou economizar a munição Agora pessoal A coisa está feia A crise Sabe como é que é Pronto Morreu Morreu Agora é só um passeio Agora imagine Que um saudadinho Saia lá De dentro Do caminhãozinho Com um AK-47 Te derrubar Não vai Mas que ele vai Furar a sua asa Vai Vai que ele fura a asa E tem um tanque De combustível ali E aí É parceiro A vida não é Como mostra Aqui não Mas a ideia É o seguinte Eu estou usando O canhão Pessoal Em outra situação Jogava uma bomba De fragmentação Ali ó Astelavista Amigo Vai visitar O seu criador Que eu vou Para casa Dormir Deixa eu ver Se eu pego Aqueles dois lá Que é meio difícil Dá sim Eu acho que dá Vai Vai que cola Vai que cola Pronto Todo mundo morto Viu como é que é simples Agora pegue esse vídeo E analia E olhe o vídeo anterior E faça as suas conclusões Ah meu Deus Que vergonha Sinceramente eu não achei Que nem ia atirar não Aqui é negócio Achar uma coisa Acontecer a outra Eles tem que achar O cemitério está cheio O cemitério está cheio E tem um monte de Um monte de De piloto De piloto Sem asa Ah Explodeu Era isso que era Para ter acontecido Pessoal Uma semana Semana Tem mais vídeo Aquele esquema Se você não assinar Não compartilhar o vídeo Você não recebe notificação Opa Pegou Desce a sua A10C2 Tanto é aquilo Estou refazendo os vídeos Dele Durante todo o mês De agosto Vai ter vídeo Do A10 Esquece de compartilhar O vídeo E assinar o canal Pessoal Não esquece de dar o joinha Não Esse aqui mereceu Mas olha o vídeo anterior Você vê o que aconteceu Valeu Fui